Oi, pessoas! Eu sou a Gleice e esse é o canal Casa e Comida. Gente, eu tenho muitos desses papéis de pão aqui em casa. O que fazer? Jogar fora? Não! Claro que dou um jeitinho de aproveitar esse material e transformar em belos objetos de decoração. Olha isso! Acredita que todas essas folhas foram feitas com esse mesmo papel? Curtiu a ideia? Então já deixe seu like e se inscreva! São cinco modelos diferentes. Quer ver como eu fiz? Vem comigo! Usei pouquíssimos materiais. Papel de pão, claro. Cola quente. Tesoura. Durex. Arame. Palito de churrasco e só! A lista de materiais está no final do vídeo para ficar mais fácil para você dar um print. Esse é o primeiro modelo. Bonitinho, né? E muito simples. Já adiantei tirando a parte de baixo e a de cima do saco. Tiro também essa emenda. Corto na tira de mais ou menos dois dedos de largura. Dobro ao meio. E ao meio novamente. Dou uns picotes sem chegar até o final. Corto também uma tira fina de mais ou menos um dedo que vou usar para encapar o arame. Esse pedaço de arame é pequeno. Então, emendo usando o durex. Bem simples mesmo. Vou colando a tira de papel no arame com a ajuda da cola quente. Enrolo um pouquinho, passo um pingo de cola quente e vou fazendo assim até o final. Com o arame já encapado, colo a ponta na base não picotada da tira. Vou enrolando, colando e arrumando até terminar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí No total foram duas tiras de papel picotado. Tá pronto o primeiro modelo. O segundo modelo eu fiz bem parecido com o primeiro. A diferença é o tamanho da tira e o jeito de picotar. Corto uma tira bem mais larga. Dobro ao meio. E picoto a parte dobrada deixando uma margem sem picotar. Abro. Viro pro outro lado. E colo as pontas desse jeito. E colo as pontas desse jeito. Nesse modelo uso palito de churrasco, que nem preciso encapar, já que é da mesma cor do papel. Passo cola quente e vou enrolando da mesma forma que fiz no primeiro modelo. Solta as tirinhas com outro palito. E giro pra arrumar. Olha como o efeito é totalmente diferente do outro. Terceiro modelo. Corto tiras do papel com cerca de dois dedos de largura. Enrolo. Enrolo. Faço várias. Emendo dois palitos de dente usando durex. E encapo com tira fina. Do mesmo jeito que fiz o primeiro modelo. Abro desse jeito uma das tiras. Passo cola quente no meio. Colo na ponta do palito. Colo na ponta do palito. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Arrumo bem direitinho E corto dando formato de folha O quarto modelo é esse aqui, um pouco mais elaborado, mas o jeito de fazer é também simples Corto uma tira de papel de mais ou menos quatro dedos e vou cortando triângulos irregulares Não precisa ficar muito certinho não Agora com uma tira mais fina corto quadrados de cerca de dois dedos Amasso formando uma bolinha e esfrega um pouquinho na palma da mão para deixar meio oval Pego a bolinha, coloco nessa parte de baixo do triângulo Enrolo primeiro a parte de baixo Depois a parte de cima Puxo um pouquinho e termino de enrolar Desse jeito fica bem fininho Não contei quantos fiz, mas são vários, até dar o tamanho que eu quero Encapo o arame do mesmo jeito dos outros Abro um pouco essa parte de baixo Passo cola e pressiono no arame Vou preenchendo os espaços e sempre colocando um pouco abaixo do anterior 4 5 Tchau, tchau. Para dar acabamento, cola uma tirinha de papel. Quinto e último modelo. É lindo, né? Corto uma tira de papel desse tamanho. Dobro ao meio, viro e dobro ao meio de novo. Corto desse jeito. Vou mostrar novamente. Parece complicado, mas não é. Na verdade, é bem simples. Faço vários pares de folhas. Também faço uma menorzinha. Corto essa menorzinha ao meio e separo. Com o arame já encapado, furo o meio do parzinho de folhas e encaixo no arame de baixo para cima, para marcar a altura que quero. Passo cola quente no arame e aperto as folhas, ajeitando para ficar bonito. As outras faço do mesmo jeito, mas coloco no arame de cima para baixo. Deixo um espaço entre elas. Deixo um espaço entre as folhas. Para finalizar, colo a folhinha menor na ponta de cima do arame. Me empolguei tanto que fiz vários. Vou montar o arranjo nesse vidro. Para dar certo, cortei e pintei um pedaço de isopor. Aí fui encaixando cada galho, arrumando as menores na frente e as maiores nas laterais e atrás. Para dar aquele charme extra, amarrei um barbante com pingente de coração, que fiz com a sobra do papel machê das lanternas marroquinas. O vídeo está aqui na descrição. E aí, gostou? Ficou bem atual, né? Estilo borro chique, que está super na moda. E o que é melhor? Não gastei na dica de nada para fazer. Quem diz que é de papel, né? Olha como ficou na minha estante de módulos também feita de papel. Eu amei! E você? Deixe seu comentário e de onde você me assiste, que eu amo saber. Essa é a lista de materiais que usei para fazer esses cinco modelos de folhas de papel estilo borro chique. Tem outros vídeos de decoração aqui no canal, Utilizando Papel. Dá uma olhadinha na playlist Artesanato. E aí, meu cantinho do artesanato não tá ficando legal? Ainda vem muitas ideias diferentonas usando esses papéis de pão. Aguarde! Antes de ir embora, deixe seu gostei e aproveite para compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo no seu coração e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri